Se quer terminar A parte que o litro seca A festa acaba E você vai pra casa e se sente só Aí vai um detalhe que você esqueceu A vida de sopeiro não tem eu Vai lá Vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo que tinha pra falar A saudade só vai confirmar E vai lá Vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo que tinha pra falar A saudade só vai confirmar Que sem mim você não consegue ficar Ia, 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 ia Se quer terminar, então tá terminado O que decidir eu assino embaixo Se acha melhor acabar Quem sou eu pra discordar A vida de sopeiro realmente é melhor Só é foda a parte que o litro seca A festa acaba E você vai pra casa e se sente só Aí vai um detalhe que você esqueceu A vida de sopeiro não tem eu E vai lá Vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo que tinha pra falar A saudade só vai confirmar E vai lá Vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo que tinha pra falar A saudade só vai confirmar Que sem mim você não consegue ficar Ia, 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 ia Vem, vai, ia, 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 ia Obrigado.